Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like e compartilha, valeu! E fala aí, aqui é o Agui e hoje bora jogar Spirit of Days Land. Então se liga só, trazendo aqui o segundo episódio aqui pra você que não viu. Vai tá o primeiro episódio aí e só bora. Aqui, nesse segundo episódio, a missão que a gente tem é explorar a ilha, certo? Não falou exatamente o que tem que fazer, só falou que era pra explorar a ilha. E eu tô com fome, véi. Se eu tô com fome, beber água não vai adiantar. A gente tem que procurar alguma coisa pra gente comer. Bora ver aqui, ó. Ó, tem alguma coisa brilhando aqui, véi. O que é isso aqui que tá brilhando? Tem alguma coisa brilhando aqui ou não? Eu acho que não, né? Oxi, aquele ó, que viagem! Parecendo um avião, véi. Cadê a maçã, Nick? Cadê a maçã? Opa, eu tô com fome, véi. Tem que encontrar alguma coisa pra comer. Cadê a maçã? Não tem maçã. Aqui, peguei uma maçã. Já foi. Aonde a outra? Mas eu já tô com 100 de life, né? Véi, mesmo estando com 100 de life, eu vou pegar maçã. Por quê? Porque quando a gente estiver longe, a gente vai conseguir ter alimento, né? E como eu falei pra vocês, a missão agora aqui... Ó, um baú, véi. Rapaz, esse baú, a gente só... Será que esse daqui a gente pega sem chave, Nick? Eu preciso de tipo de chave... De um tipo de chave. Deve ter várias chaves. Eu vou pegar o máximo aqui, véi. De maçã, porque senão... Se eu estiver no lugar que não tiver alimento... E aí? O personagem vai e vala. E também tem aqui o riozinho. Bora no riozinho aqui na cachoeira. Pegar água. Porque se a gente estiver no lugar também que não tiver água... A gente vai morrer de sede, certo? Então, é melhor já ir preparado. Porque a missão é a gente explorar o mapa. Então, eu não sei pra onde a gente vai. Eu vou rodar o mapa todo. E a gente vai explorar tudo, certo? Eu vou pegar mais duas aqui, ó. Olha um sapinho ali. Esse sapinho, vocês que não viram o outro episódio, véi. Dá uma nadinha lá. Eu acho que não dá. O sapinho não dá. Deixa eu ver se dá pra passar a vaga nesse sapo. Cadê? Não dá, não dá. Ó, já tô com fome de novo, véi. Como assim? Será que o sapo deve ver? Será? E a gente não sabe? Não. Peguei semente de brócolis. Pra vocês que não viram, a gente também pode fazer... Ó, eu tô aqui. Então, se eu tô aqui, eu vou pra cima e depois volto pra baixo. Pra vocês que não viram, a gente tem como plantar as coisas aqui também, certo? Eu vou aqui pra cima. Vou bater o rolê aqui em cima. Oi? Na caverna? Não, mas primeiro bora explorar fora. A gente não sabe o que tem na caverna. E se tiver bicho lá, que nós não conseguir. Aí é o... Só aqui até então não dá pra passar. Deixa eu ver. Eu tô ali. Bora aqui pra cima aqui, ó. Bora ver se tem como passar nesse canto aqui. Será que tem, Nick? Não, aqui não tem, né? Aqui pela aqui não tem. Será que dá pra passar aqui? Será? Caraca, o bicho é Homem-Aranha, véi. Ó, aqui já não dá, Nick. Ó, tá vendo? Não dá. O mapa... Aqui não dá, ó. Eita, caraca! Você é doido, véi. Sim, a gente aqui... Bora pro lado esquerdo ali. Bora pro lado esquerdo. Lado direito, então, a gente já foi até onde deu, certo? Agora bora pro lado esquerdo. Não dá pra tomar banho, né, véi? Não vai dar. Bora pro lado esquerdo aqui. Bora ver o que a gente vai achar desse lado esquerdo aqui. Depois a gente vai descer e depois a gente vai no meio, certo? Como eu falei, a missão é a gente explorar a ilha. Então só bora. Bora aqui pra cima. Bora ver o que que tem aqui. Essa montanha aqui. O que que tem aqui será? Opa! Tem um negócio verde aqui, ó. Ei! Ei! Cuidado! Há alguns pregos no chão. Estou tentando consertar a ponte. Não sei o que aconteceu. Desculpe não olhar para você. Se eu parar agora, podemos ter um problema maior. Vou te dizer uma coisa. Se você me trouxer alguns materiais, talvez eu consiga terminar mais rápido. O que você acha? E aí, podemos falar uma outra hora? Ó, eu vou ajudar ele então. Ok, eu o ajudarei. Assim que eu tiver os materiais, trarei para você. Esta é a única maneira de chegar à cidade, certo? Ok, vou ver o que posso fazer. Desculpe, não posso ajudar agora. Bora ajudar. Obrigado, isso vai realmente nos ajudar. Então, olá, uma ponte para a cidade. Bora apertar a Q aqui. E bora ver o que a gente tem que fazer. Ó, itens necessários. 15 taubas de madeira, 10 pedra e 4 cordas. Então, a primeira coisa que a gente vai pegar é o que? 15 taubas de madeira. Então, bora descer aqui. Eu tenho machado? Ou não? Não lembro. Eu tenho machado, Nick? Tem machado? Bora ver aqui então se tem machado. Cadê o machado? O machado está aqui. Bora colocar o machado no 6. E bora colocar a maçã no 3. Beleza? Então, está aí. Bora aqui fazer o seguinte. Bora pegar o machado aqui. Já estou com fome, velho. Como assim? Caraca, está com fome. Está com sede? Não, está com fome. É mesmo com sede também. Bora beber. Eu ia falar, bora beber o coco. Não é beber o coco, é água do coco. Beleza, então, bora lá. Eu tenho que pegar o quê? 10 mais 10. 10? Ó. Beleza. Mas aqui é taubas. Eu tenho que fazer, no caso. 15 taubas. Eu acho que a tauba eu tenho que fazer, velho. Bora pegar a madeira. A gente vai lá na mesa e constrói para ver se a gente consegue fazer as taubas. E também tem a corda, né? Além da corda o quê? Ó, lembra aí, Nick. É tauba, pedras e corda, beleza? Ó, a gente tem que dormir, velho. Está ficando de noite. A gente está com sono. Ó, eu preciso recuperar meu fôlego. Vai lá. Recuperem. Está devagar, velho. Rapaz, eu acho que ele está com sono, velho. E também... Será que tem bicho aqui à noite? Então é o seguinte. Bora dar uma dormida. Agora o quê? Agora é 6 horas. Eu vou botar para ele dormir 12 horas, certo? Então ele dormindo 12 horas, ele vai acordar 6 horas de novo. Não. Bora botar aqui, ó. Bora dormir 12 horas, certo? E aí o quê que vai acontecer? Vai ser às 6 horas, certo? Ele vai dormir até 6 horas. 6 horas é para estar claro. O quê que a gente vai fazer? Beleza. Aí agora está de boas. Ó, já deu uma recarregada ali. Agora o quê que a gente vai fazer? Bora lá. E bora aqui na mesa de trabalho e ver se a gente consegue fazer tauba aqui. Tauba de madeira. Lá consegui quantas? 15, né? Bora lá, então. Bora colocar 15 aqui. Dá para fazer? Confirmar. Caraca, velho. Muito top. É, corda também. Sim. Também estava pedindo o quê? Estava pedindo rocha, né? Eu acho que foi rocha. Bora confirmar aqui. Pedra. Onde é que eu vou arrumar pedra? Será que pega disso aqui, Nick? Ou não? Bora ver. Caraca, é aqui mesmo, velho. Você é louco, velho. Mas pode ser, velho. Vocês que não viram, dá uma olhadinha lá depois. Caraca. Caraca, pegou muito, velho. Não dá. Minha mochila está cheia. Caraca, tem capacidade, velho. Eu não sabia não, velho. Onde é que veio a capacidade? Total de espaço. Ah, é o espaço. Será que tem algum baú que dá para guardar, Nick? Bora entrar dentro da casa aqui para ver. Tem? Será? Onde é que tem o baú? É aqui? Bora ver. Não? Tem? Tem não. Não. Rapaz, deve ter algum baú, velho. O cara não vai fazer as coisas e vai perder, né? Deve ter algum baú em algum lugar aqui. Bora ver aqui. Bora pegar aqui as madeiras. 60%. Beleza. Bora ver o que eu posso jogar fora aqui do que eu tenho. Bora ver. O que eu tenho. Ó, essa semente eu acho que eu vou jogar fora. Porque eu não vou usar agora. Então, bora largar. Deletar item. Dá para deletar. Bora deletar o item. O que é isso aqui? Gordura. Eu não sei para que serve. Essas sementes aqui, ó, eu vou estar deletando. Por quê? Porque quando a gente cava no mato ali, a gente derruba o mato, a gente consegue, certo? Então, agora eu estou com capacidade ali, ó, de 17. Então, eu tenho... Ó, corda eu já tenho. Quantas cordas são, Nick? Rapaz, a gente tem que lembrar. Quatro cordas. Eu tenho duas. Falta mais quanto? Ai, esse cara dá... Esse cara o quê? Dá cinco. Cinco de quê? Não sei. Eu acho que é cinco aqui de amizade, no caso, que eu tenho. O nome dele é Tony, não. Aumente seu relacionamento com esse personagem para aprender mais. É isso mesmo. Então, cada personagem desse aqui é um personagem que deve ter aqui na ilha. Aí, eles devem me ensinar alguma coisa. Então, é o seguinte. Enquanto vai fazendo ali, o que a gente vai fazer? Bora tirar esses mato aqui, que logo quando eu cheguei... Ok, ó. Peguei mais fibra. Está vendo? É o que eu falei, ó. Fibra de o quê ali que eu peguei? Eu nem vi o nome. Fibra de planta. Mas, como eu falei, eu não vou ficar com isso, porque eu não vou utilizar, certo? Então, bora deletar isso aqui. Tem mais outro. Tem isso aqui também. Está com fome? De novo? Caraca. Só vai. Beleza. Descansado. Beleza. Já terminou? Aê. É a corda, né? Eu já tinha esquecido. Já ia direto lá no cara. Ó, que corda. Fibra de planta. Vé, eu preciso dar de fibra de planta e joguei fora, véi. WTF? Bora aqui cortar, então. Cadê a corda? Bora aqui. Aquilo ali é fibra? Bora ver se... Não é gordura. Bora ver aqui. Ó, que fibra. Peguei uma. Pronto. Eu acho que esse daqui já dá, né? Semente de alface, não. Bora pegar mais aqui, véi. Senão não vai dar. Semente. Vixe, agora que eu vou... Aí, fibra de planta. Então, se ligue só. Bora agora fazer a fibra aqui. Bora, quer dizer, fazer a corda. A corda são quantas? Você não tem item suficiente para adicionar. É, um em uma, será? Não. É porque eu não tenho fibra de planta. É, quantas fibra? Beber água. Enquanto vai terminando ali. Eu peguei uma corda, certo? Pega mais massa. Ó, eu tenho que pegar isso aqui, véi. Senão... Como é que eu vou... Eu vou tá coisando ali? Ó, isso aqui não é fibra não, né? Semente. Então, bora deletar isso aqui. Isso aqui. Alface. Bora deletar aqui, certo? Bora pegar mais fibra ali, que faltou, véi. Bora pegar aqui, ó. E agora? Ó, a mochila tá cheia. Eu tenho que ver o que eu vou jogar fora aqui, Nick. O que eu posso jogar? Garrafa não. Tronco. Tronco de madeira. Fita. O que eu vou jogar? Hã? Vou jogar gordura. Eu não vou precisar de gordura agora. Bora jogar gordura fora. O que mais? Isso aqui? Também. Bora deletar isso aqui. O que mais? Isso aqui é o que? Lixo orgânico? Pra que que eu quero lixo? Bora jogar fora. Deletar. Isso aqui é o que? Fibra. Bora pegar mais fibra agora. Já deu agora? Mas primeiro eu tenho que deletar as coisas aqui que eu não vou usar, né? Bora deletar. Aqui, três. É quatro fibra pra fazer uma corda? Caraca. Bora ver aqui. Esse aí. Fibra. Lá em cima, não? Ó, corda. Aí. Agora sim. Agora deu bom, então. Certo. Ó, aqui mostra, Nick. O que precisa e eu tava toda hora abrindo lá. Só bora, então. Agora a gente volta lá. Pegar esse tijolo aqui. Já foi. E só bora. Caraca, quase não chega, brother. Mas estão aí chegando com sua corda, com sua madeira e com sua pedra. E aí, brother? Você encontrou os materiais? Sim, tá tudo aqui. Perfeito. Obrigado. Serei capaz de acelerar isso. Descanse um pouco em sua casa. No dia seguinte estará pronto. Tenho certeza. Beleza. Uma ponte para a cidade. Ó. Certo. Uma ponte para a cidade. Apertar o quê? O mecânico tem todos os materiais necessários e em breve consertará a ponte. Enquanto isso, talvez seja melhor você dormir um pouco em casa. Depois que a ponte for consertada, você poderá ir para a cidade do sol. Beleza. Então bora lá. E bora descer, velho. Bora descer. Eu dormo para ficar de noite e depois dormo de novo. Para ficar de dia. Aí você vai lá. Dorme duas vezes, então. É. Ó, agora é 12 horas, então. Eu vou dormir para 6 horas, depois eu durmo para 6 de novo. Beleza, então. Bora lá. Dormir para 6 e depois 6. Bora nessa ideia de Nick aí para ver se vai dar bom. Será que vai dar bom, Nick? E se não der bom? Ó, dormir 6. Beleza? Dormir 6 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já foi. Beleza. Agora é às 6, é às 18 horas. Agora a gente vai dormir 12. Aí vai vir às 6. Será que quando a gente chegar lá vai estar? Vai estar ou não? Feita a ponte, será? Rapaz, a cada uma hora dormida aqui é um segundo que a gente conta. Cheio de energia. Antes da gente ir lá, o que a gente vai fazer? A gente vai estar abastecendo. Não está de manhã ainda, tá? Está de manhã já, né? Está quase madrugadinha, mas está de boa. Bora lá. Bora aqui. Ainda está ficando de manhã. É. O sol está raiando. Só bora. Bora voltar lá. Será que já está pronto, Nick? O que é que tu acha? É para aqui? Não, né? É para cá, né? E aí, brother? Bora ver. E essa ponte aí? Estou com um pouco fome. Velho, tenho que encontrar outra coisa para mim estar comendo além de maçã, velho. Daqui a pouco eu vou virar um quaco. Eita, caraca, velho. Aí, a ponte, ó. Ponte entre a cidade e a propriedade do doido. Novo local descoberto. Só bora. E essa cidade aqui? Será que tem o quê, velho? Carregando terreno. Caraca, velho. Será que tem muita coisa aqui, velho? Não, ela é meu terreno e aqui é a ponte, ó. Ponte entre a cidade e a propriedade do doido. Rapaz, é o que eu falei. Se o cara não trazer as coisas... Bora ver o que tem aqui. Siga a estrada para a cidade de sol. À esquerda. Para a direita você chegará às terras. Beleza. Também tem um aviso. Não destrua a natureza nessa região. Ah, é área de preservação, velho. Esquerda é o quê? É para a cidade direita. É para a minha terra, beleza? Ó, tem alguém aqui embaixo. Bora ver. E aí, meu brother, beleza? Ei, oi, eu não lembro de você aqui antes, mas minha memória não é como antigamente. O que este velhinho pode fazer por você? Ah, nada demais. Sou doido, apenas tentando me conhecer todos por aqui. Sou doido, não preciso de nada, na verdade. Estava de passagem de sol. Meu nome é o doido, estava passando apenas. Prazer te conhecer. Não peguei seu nome, me desculpe. Bora aqui. Ah, sim, meu nome é John. E aí, John? Eu sou alguém que, como quem fala, gosta de viver uma vinda simples. Eu não me importo muito com muitas coisas. Você pode me achar, geralmente, perto de minha cabana. Eu gosto de andar por ali na praia e ver o oceano, beleza? Lembre-se, se você tiver uma moeda sobrando, estou por aqui. Ele não é besta, não. Já quer uma moedinha. Beleza, achei o John ali. Já achei qual foi o primeiro NPC mesmo que eu achei que o nome dele aqui, ó. Tony, tá de boas. E também o John, certo? O que que vai? Pra onde que vai? Essa placa aqui tá dizendo que daqui pra frente, no caso, ali deve ser a cidade. Como tá mostrando aqui no mapa, certo? Tá ali na frente, ó. Aqui deve ser a cidade. Então, aqui tá dizendo que eu só posso passar aqui depois que o jogo estiver completo, certo? Como eu falei pra vocês, esse jogo ainda tá em demo. E aí, a gente não consegue vir pro lado ali. Então, é o seguinte. O próximo episódio, a gente vai tá descendo lá do outro lado e vai ver se acha outros personagens, beleza? Então, é isso aí. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Larga o like. Compartilha. Comenta o que vocês acharam. Comenta se vocês querem o terceiro episódio. É nóis. E fui. Valeu. Tchau.